Pessoal, o negócio tá pegando fogo lá em Brasília, hein? Vamos ver mais alguns atos aí dessa grande briga entre Bolsonaro e Barroso. Tá engraçado esse Big Brother. Eu vou aproveitar e vou falar de algumas outras notícias correlatas a essa confusão toda aí, tá? Essas notícias foram sugeridas por Vitor Chin, impressora do Ciro Gomes, miliciano digital Dom Capistão e Tico Tico Nufubá. Obrigado ao pessoal que sugeriu as notícias. Obrigado a você que tá assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, Bolsonaro ontem falou, deixou claro que a briga não é contra os tribunais, a briga é contra o Barroso. Isso vai no sentido que eu falei pra vocês no vídeo de ontem, eu expliquei que, de fato, a questão toda é que o STF se tornou um órgão político, já tá atuando politicamente há bastante tempo, e isso é uma coisa que vai contra o próprio sentido do tribunal na legislação positivada, mas a gente sabe, pra nós libertários isso não é novidade nenhuma, o governo é uma grande briga de poder ali, esse negócio de, ah, não, mas o STF deveria se ater apenas a julgar e coisa e tal, é, pela regra deles próprios deveria, mas, no final das contas, meu amigo, é máfia brigando com máfia, não tem essa não. E ele deixou claro que a briga é contra o Barroso, particularmente essa briga já tá declarada há bastante tempo, vocês lembram, foi o Barroso que num arrobo de autoritarismo determinou a abertura da CPI da Covid lá no Senado, claramente isso foi um ataque a Bolsonaro, porque ele violou, inclusive, decisões já definidas no STF, o STF já havia definido que não iria se intrometer em assuntos de outros poderes, nem poderia, né, no Estado Democrático de Direito, a ideia é você ter os três poderes independentes e coisa e tal, freios e contrapesos e não sei o que lá, né, sabe que é lorota isso daí, mas, enfim, essa é a ideia da coisa, né. Ele não teve dúvida nenhuma, foi lá e determinou a abertura da CPI da Covid, a CPI da Covid, vocês sabem, não tem lógica nenhuma, não tem argumento nenhum, mas estão fazendo o que podem para prejudicar a imagem do Bolsonaro e estão conseguindo em algum nível, tá. Como eu falei pra vocês, enquanto estavam só falando de pandemia, de vacina, não tava colando, aquilo ali não colou. Mas quando começaram a falar de corrupção, a coisa esquentou um pouco, tanto que eles pararam de falar de pandemia totalmente, nem até ignoraram esse troço e focaram em corrupção, porque eles viram que isso é o problema, né. Pois bem, tá claro que Bolsonaro tá abrindo aí uma briga com o Barroso, o que que eu acredito que seja o contexto por trás disso? Existe um assunto sendo discutido que ninguém tá sabendo aqui, essa briga, o Bolsonaro insistir no voto impresso, como eu já falei pra vocês, isso daí é arma dele, ele tá atingindo o STF no ponto que o STF é frágil, isso realmente é uma preocupação legítima. Tem um monte de político que tem preocupação com o voto impresso, não é a primeira vez que se levanta esse tipo de coisa, e o STF sabe que esse ponto é um ponto frágil dele. O TSE tem essa visão também de que isso é um ponto frágil, é um ponto de questionamento. Então o que ele tá fazendo é isso, ele tá tentando atingir os ministros do STF num ponto que ele sabe que é um ponto frágil do pessoal, né? E surgiu essa briga toda, surgiram, eu já falei sobre isso ontem, sobre a queixa-crime e o inquérito administrativo no TSE, eu vi muita gente confundindo essa história, falando, ah não, juiz não pode criar inquérito criminal e não sei o que lá. Pois é, pessoal, toma cuidado com isso, o que foi criado não foi um inquérito criminal, foi um inquérito administrativo. Teve um pessoal, se não me engano, do antagonista, que repetiu o que eu falei no meu vídeo de ontem. Esse inquérito que foi aberto no TSE não tem poder pra caçar Bolsonaro ou pra fazer impeachment dele, não tem isso. Não é um inquérito criminal, é um inquérito administrativo, que pode fazer, eventualmente, reunir provas para impedir, impugnar uma candidatura dele no ano que vem. Eu tenho pra mim que esse já é o foco da oposição lá em Brasília nesse momento. Como eu falei pra vocês, eu acho que impeachment era uma coisa que eles queriam muito no início do ano, mas desde que entrou o Arthur Lira, eles perceberam que essa coisa não ia andar. E agora eles já sabem que é essa altura do campeonato, a gente já está no segundo semestre, daqui a pouco, ano que vem já é ano de eleição, fazer impeachment agora não rola, não vai rolar. A melhor chance para a oposição, e pra oposição eu quero dizer PSDB, PMDB, o pessoal da centro-esquerda, a melhor opção pra eles é tentar inviabilizar a candidatura de Bolsonaro no ano que vem. Eles têm um monte de armas pra isso. Eles têm a questão do partido, eles têm a questão desse negócio de tentar achar algum motivo pra impugnar, eles têm o TCU, o TCU ainda pode decretar que Bolsonaro falhou em alguma conta, não aprovou conta de alguma coisa, e daí ele vai estar inelegível. Então eles têm um monte de armas que eles podem usar, eles têm muitos aliados dentro do governo pra tentar esse tipo de coisa. Eu acredito que a essa altura do campeonato, esse já é o jogo deles, né? Agora, o que que tá acontecendo nesse negócio tá essa briga, né? O STF falou sobre a questão de criar, não, investigar nas fake news e coisa e tal, tudo coisa que é palavra, mas o Bolsonaro tá comprando a briga, né? Tá comprando a briga, e tá deixando claro que a questão dos militares tá do lado deles. Os militares têm colocado isso daí muito claramente, o próprio Braga Neto tem deixado isso bastante claro, é lógico, ninguém quer romper a Constituição, ninguém vai sair das quatro linhas da Constituição, mas fica aquilo que eu falei, fica um esperando o outro fazer uma merda. Se o STF fizer uma merda, resolver, não, vamos denunciar Bolsonaro, pedir ao Congresso pra denunciar Bolsonaro, ou vamos tornar o Bolsonaro inelegível, esse tipo de coisa, aí, meu amigo, certamente não existe motivo pra isso, claramente haveria aí um problema, uma reação militar que pode gerar alguma coisa. Eu, sinceramente, não gosto disso, não quero isso, mas o que eu tô vendo é isso, a esquerda cada vez mais tá se vendo encurralada, ela percebe que o problema que eles vão enfrentar daqui pra frente, eles sabem que vão enfrentar um problema grande, a pandemia tá acabando, como eu falei, a tendência é a popularidade de Bolsonaro melhorar daqui pra frente, então, no final das contas, eles sabem que eles estão numa posição muito frágil. A briga por trás dos panos, o que eu acredito que é, não tenho nenhuma informação confidencial, não tenho nenhuma informação protegida, isso aqui é puro chute meu. É aquela história da briga pela soltura e elegibilidade do Lula, os militares não querem Lula elegível, eles querem Lula fora da corrida presidencial, de qualquer custo, de preferência preso. Isso é o que, na verdade, isso seria o razoável, sob qualquer aspecto, né, o que Lula fez na presidência dele foi um absurdo completo, já era pra ele estar preso há muito mais tempo sem sair, jogarem a chave fora da cadeia dele. Mas, enfim, essa é a briga subjacente, e pelo que eu entendi dessa briga, Barroso é o cara que tá embarreirando, vamos colocar assim com o perdão do trocadilho, embarreirando essa coisa de tornar Lula inelegível. Ainda há caminhos pra isso, tá, Lula pode ser declarado inelegível, ainda mesmo com a situação que ele tá atualmente. Embora não seja pela lei da ficha limpa, mas ele ainda tá respondendo a vários processos administrativos e criminais. Então, lembra, o STF não inocentou Lula, o STF apenas disse que teve que refez a coisa toda, teve que começar do zero o processo contra o Lula, né, lógico, isso daí foi um absurdo completo, mas isso não inocentou o cara. Ainda há caminho pra tornar o cara inelegível. E, pelo que eu tô vendo, o que tá pegando é justamente o Barroso. O Barroso é o cara que tá botando o pé na porta nessa história aí. Vamos ver como é que isso vai seguir, né. Então, pra complementar, é isso daí. Essa briga, tem uma parte que é por fora, que é a briga que tá saindo aí nas mídias, é o STF abrindo o processo contra Bolsonaro, é Bolsonaro criticando o STF, coisa e tal, mas por dentro tem negociação rolando aí. Não sei qual é essa negociação, mas é isso que eu suspeito que esteja acontecendo. Bom, a CPI da Covid medrou, tá? A CPI da Covid voltou atrás, o pessoal viu que tava mexendo num vespeiro muito grande, eles queriam chamar o Braga Neto pra depor na CPI da Covid e quebrar o sigilo da Jovem Pan. Voltaram atrás nisso daí um pouco, não voltaram tudo, parece que outros jornais tiveram aqui o sigilo quebrado. Eu acredito que pra muitos desses não deve nem ser problema, porque já haviam tido o sigilo quebrado em outras ações, então não vai fazer muita diferença. De qualquer forma, é uma violência, é isso um absurdo completo a CPI da Covid fazer esse tipo de coisa. Eu confesso que não tá escrito aqui, mas o meu entendimento, tá? Olha só, eu sou advogado, mas sabe como é que é advogado? Direito é uma área enorme, tem um monte de coisa que a gente não tem conhecimento. Do que, até onde eu sei, isso teria que ser aprovado por um juiz. Um investigador sozinho não pode aprovar quebra de sigilo. Então, me parece estranho, estão colocando aqui como já tendo o sigilo quebrado. Não sei, né? Eu entendo que isso aqui teria que passar por um juiz ainda, mas, enfim, não sei, posso estar errado. Então, essas empresas aqui que tiveram o sigilo quebrado, de qualquer forma, é um absurdo. Por quê? Porque não tem nenhuma ligação. Não tem nada dizendo que, olha só, esse pessoal fez não sei o que lá, fez isso, fez aquilo. Não tem nada ligando essas coisas. Então, não tem como um investigador ir lá e querer quebrar sigilo de alguma coisa se não tem nenhuma ligação com aquilo. O que está acontecendo aqui, como a gente já falou, é justamente o pessoal da CPI percebendo que eles não estão conseguindo fazer marola o suficiente, não estão conseguindo gerar manchetes que realmente degradem a performance de Bolsonaro o suficiente e aí querem tentar atacar a mídia alternativa porque eles acham que dessa forma vão conseguir calar o povo, o pessoal vai passar a acreditar na CPI da Covid. Lamento muito, meus amigos, vocês estão com a visão totalmente errada e isso não vai fazer nenhuma diferença. E também tiraram de pauta a chamada do Braga Neto. Havia um pedido para chamar o Braga Neto e o pessoal achou melhor não chamar ele justamente porque, meu amigo, ia dar confusão a esse troço. Mas, mas, não tem problema. Por quê? Porque existe uma comissão... Como é que é a comissão? Comissão de Trabalho e Administração e Serviço Público. Vocês lembram quando teve a eleição para presidente da Câmara tem aquelas... Tem a distribuição das comissões e coisa e tal e a oposição acaba pegando algumas comissões, né? E o PT pegou essa comissão. Comissão de Trabalho, Administração e Serviço Público. O que faz essa comissão? P nenhuma. Não faz nada. Não tem nada para eles fazerem lá. O PT ficou muito puto porque a comissão, a CPI, deu para trás de não convocar o Braga Neto e resolveram eles convocarem o Braga Neto para explicar aquela coisa que... Lembra aquele boato que saiu no Estadão que um jornalista disse que o Braga Neto disse para o Arthur Lira que se não tivesse isso não teria eleição não sei o que lá. Olha, vou chamar o Braga Neto para quê? Ele já falou que não falou isso, o presidente da Câmara já falou que não falou isso, não tem ninguém dizendo que ele falou isso, foi só o jornalista do Estadão. Tinha que chamar o jornalista do Estadão para explicar de onde é que ele tirou essa história, se ele tem alguma base de verdade nisso daí. O Braga Neto vai dizer que não tem. Agora, é lógico, o que o PT quer, repara o que o PT quer, o PT quer o golpe. Eu falei para vocês isso já, esse negócio de intervenção militar, de chutar tudo para o alto, é o que o PT quer. O PT sabe que Lula não tem chance na eleição do ano que vem, eles estão fora da eleição do ano que vem de qualquer forma. Então, o que o PT mais gostaria nesse momento é que houvesse uma ruptura, que houvesse um golpe militar e coisa e tal, eles estão torcendo para isso. O que eles querem é esse tipo de coisa. Eu não sei como é que o Braga Neto vai fazer, se ele vai lá, vai entrar na justiça, o que ele vai fazer com isso daí. Mas, o importante nesse assunto é não dar trela para esse pessoal. Quem mais quer golpe nesse momento é a esquerda, porque eles estão no desespero. Eles sabem que não tem chance de voltar ao poder e, com isso, querem mexer na coisa. A melhor coisa que poderia acontecer para eles é Bolsonaro, fazer algum golpe ou ensaiar algum golpe, alguma coisa do gênero. E isso certamente seria usado por eles como foi usada o protesto no Capitólio, lá no dia 6 de janeiro, pelos opositores do Trump. Iam passar a colar na pessoa a tarja de radical. Eles já falam que o Bolsonaro é antidemocrático e coisa e tal, e coisa e tal, mas o Bolsonaro não faz nada de antidemocrático. no final das contas, tudo o que eles querem é uma ação dessa, mais forte, para justamente poder colar esse rótulo nele com vontade. Enfim, vamos ver como é que vai continuar esse Big Brother aí. Está emocionante, a coisa está esquentando, hein? Se chegou até aqui e gostou do conteúdo, clique no like e se inscreva no canal. Isso me ajuda e ajuda também a causa da liberdade, pois o YouTube vai passar a recomendar mais os meus vídeos e vídeos com temas libertários para você e para outras pessoas. Considere também clicar no sininho e pedir para ser notificado de novos vídeos. Caso queira sugerir uma notícia para falarmos aqui, é só ir no nosso site https 2.2 barras ancap.su clicar lá em sugerir uma pauta, colocar o link da notícia, pode acrescentar alguma informação se você quiser. Eu agradeço a todos que nos ajudam a fazer este programa.